Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 100 mil pessoas moram nas ruas do Brasil. Doença de chagas volta a assustar a população paraense. O Brasil é o país mais violento para crianças e adolescentes da América Latina. A festa pelo dia do carimbó. O aumento no uso de celular no ambiente escolar. Consagrados para a missão. É o livro lançado pelo padre João Paulo Dantas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os linfomas. Hoje é segunda-feira, 27 de agosto e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre moradoras de rua. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no ano passado revelou que o Brasil tem mais de 100 mil moradores de rua. Eles estão principalmente nas grandes capitais. E em Belém não é diferente. Andar por Belém e se deparar com pessoas em situação de rua se tornou algo comum na cidade. Para tentar entender como esse quadro se desenha em Belém, a Universidade Federal do Pará desenvolveu uma pesquisa. Nós identificamos os lugares onde se concentram os indivíduos que fazem parte da população em situação de rua, tanto em Belém como em Anandéua. Nós fizemos uma pesquisa por meio do método de amostragem e nós chegamos à conclusão em 2014 que tinha 585 indivíduos em condição de moradia de rua. Os fatores que contribuem para o crescimento contínuo dessa população são inúmeros. A condição socioeconômica de todos os entrevistados, incluídos na pesquisa, é extremamente precária. Ou seja, famílias de baixa renda que não conseguem mais manter a coesão familiar. Os jovens que estão brigando com seus próprios pais e seus familiares, deixando a família para entrar numa vida extremamente complicada, relacionada com álcool, drogas, etc. E não estão mais achando o caminho de volta. Para prestar assistência a essas pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Belém disponibiliza dois postos de atendimento, dois centros popes, um em São Brás e outro em Icoaraci. Ao procurar o centro, o morador de rua passa por uma triagem para identificar quais as suas necessidades e assim fazer os encaminhamentos necessários, seja para identificação civil, programas sociais ou atendimento médico. Além disso, o centro também oferece apoio alimentar e de higienização. Quem é atendido pelo centro desde quando ele foi criado é o Raimundo. Na época que eu saí, vai fazer agora 10 anos, dia 26 de maio, foi quando eu separei, estava desempregado. E, poxa, eu não quis pedir apoio para a minha família. Quando eu separei, o que eu constituí, eu deixei tudo para a mãe dos meus filhos e meus filhos. E, pela minha família, aquilo era besteira, de eu ter construído e deixar. Então, eu não quis ficar, tipo, a se pedir um apoio para ficar escutando os lamuras, as coisas. E assim, não, como eu estava desempregado e o dinheiro que tinha era bem acessível, eu tomei umas cachaças e fiquei. Eu comecei a minha vida de rua, começou pela Batista Campos, que era a próxima onde eu morava. Aí, depois, se estendeu o comércio. E, depois, eu virei um andariga. Para que pessoas como ele consigam sair da situação de rua, algumas ações específicas são necessárias. O que nós podemos dizer, nós precisamos de uma política que pode consolidar e ampliar as ações dos centros especiais de tratamento que já temos em Belém, em São Abraes e Curaci, fazem uma política muito boa de atendimento das populações diretamente afetadas. Isso é um bom sinal. Inclusive, tem profissionais altamente engajados que trabalham lá. E eu fiquei impressionado com eles. Isso é uma coisa. Então, eles vão precisar de mais recursos. Mas precisamos de políticas públicas que vão gerar ocupação, emprego, renda, apatia. Vamos dizer, da possibilidade que a Amazônia proporciona para os seus municípios e os seus núcleos urbanos. O que faria toda a diferença na vida do Raimundo. A minha profissão eu deixei de lado. Entendeu? E eu me habituei. Hoje em dia eu trabalho mais como franelinha, essas coisas. A idade já está pesando. Fazer 54 anos agora, dia 26. E já não tem mais aquela... Onde você bate, já não tem aquela oportunidade de dizer assim mesmo, não. Só que você já está empregado de novo. Aí se torna, as portas vão se fechando. Principalmente no ato. Se a pessoa souber que você é um morador de rua, aí que fecha mesmo. E agora vamos falar de acidentes com motocicletas. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que os motociclistas do Pará são os que mais morrem por acidentes de trânsito relacionados ao trabalho. O estudo identificou 89 mortes de trabalhadores entre os anos de 2007 e 2016. Foram mais de 500 mortes se considerados todos os tipos de transportes. Os dados inéditos são baseados nos sistemas de informação de agravo e notificações e do de mortalidade. Foram considerados os acidentes ocorridos quando o trabalhador tem uma função que envolve locomoção ou quando está indo ou voltando ao local de trabalho. O número de notificações de acidentes de trânsito relacionados ao trabalho no Pará foi de 1.028 em 11 anos. Os anos de 2013, com 330 casos, e 2014, com 258 casos, foram os que apresentaram os maiores índices. Em 2017, os índices caíram mais de 60% em relação ao ano de 2016, com 101 casos. Doença de chagas volta a assustar a população paraense. A higienização correta do açaí ajuda a evitar maiores complicações. Este ano, alguns casos da doença de chagas foram registrados nos municípios paraenses, entre eles o Acará, Barcarena, Abaitetuba e Tucuruí. Cerca de 100 pessoas contraíram a doença. Ano passado, foram registrados 258 casos, segundo o Instituto Evandro Chagas. O açaí é um produto muito consumido pela população paraense, seja com o tradicional peixe frito ou sozinho com um suco. Mas o que tem preocupado muitos consumidores é o modo como esse fruto é preparado. Com certeza, por isso que eu só compro aqui. Venho de lá da Sacramento, compro só aqui. Sempre comprei. Há muitos anos já que eu compro só açaí daqui. Perto de casa venho, mas não tenho esse higiene todo. Me preocupo muito, sim. O Heron é proprietário desse ponto e explica como deve ser o processo de higiene do açaí. Você tem que observar em um ponto de venda a estrutura física. É o primeiro ponto. Se tiver uma boa estrutura, você tem mais capacidade de fazer uma boa manipulação, de evitar que insetos possam estar entrando no seu estabelecimento e coisas assim do gênero, você está entendendo? Em seguida, você tem que observar se tem peneiramento e catação. Se tem lavagem em três águas, se passa de um molho 20 minutos no cloro. Depois tem que lavar por três vezes para tirar o excesso do cloro. Se deixar o excesso também, impregna o sabor do açaí no cloro. Daí fica difícil. Depois a gente tem que fazer branqueamento. Depois resfriamento. Para depois despopar e fazer o envase. São essas etapas que tem que ser observada em um ponto. Com todos esses processos, é possível evitar que o açaí fique contaminado pelas fezes do inseto barbeiro. Nas fezes é encontrado o protozoário tripanossoma cruzi, que causa a doença de Chagas. De acordo com o Instituto Evandro Chagas, 20 casos da doença de Chagas foram confirmados no município do Acará, Nordeste Paranhas. Uma pessoa morreu por causa da doença. O primeiro surto em Acará foi registrado no dia 31 de julho, quando sete pessoas da mesma família tiveram a doença. E no último dia 10 de agosto, quando 13 pessoas da mesma família adoeceram após ingerir o açaí. O Instituto confirmou que todas essas pessoas foram infectadas após consumirem o açaí contaminado pelas fezes do barbeiro. É importante destacar que os batedores devem passar por um curso de manipulação do alimento. Todas essas etapas, inclusive existe capacitação para manipuladores de açaí lá na Casa do Açaí, e que todo manipulador de açaí tem a obrigação de fazer isso. E lá no momento final do treinamento, a gente faz todas as etapas, eles têm a oportunidade de fazer inclusive a degustação do açaí e observar que o branqueamento, principalmente, não altera a cor, não altera o sabor, e as propriedades permanecem no açaí. A orientação é consumir açaí de batedores certificados com o selo de qualidade, como esse aqui, do Açaí Bom. O selo Açaí Bom está sendo uma referência, é bom que as pessoas observem, porque esses pontos estão sendo monitorados pelo menos de três em três meses. Então é bom que a pessoa observe, porque se tiver o selo é porque passou nas capacitações e atendeu as etapas, inclusive alguns resultados de análise, quando chega, para poder ser liberado esse selo. E no nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos falar sobre o linfoma, que é um tipo de câncer que afeta as células responsáveis por proteger o organismo contra infecções e doenças. Esse tipo de câncer se desenvolve principalmente nas ínguas que se encontram na axila, virilha, pescoço, estômago, intestino e a pele, levando à formação de caroços que podem causar sintomas como dor, febre e até o emagrecimento. Priscila Pinheiro conversou com o médico e patologista Tiago Xavier sobre o assunto. Isso mesmo, na nossa entrevista de hoje, nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas sobre o linfoma, que é um tipo de câncer que atinge principalmente o sistema imunológico. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é o médico hematologista Tiago Xavier. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Para que a gente entenda um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria de saber o que é o linfoma. Bom, o linfoma é um tipo de câncer. É um câncer que acomete células do sangue, células imunológicas, conhecidas como os linfócitos. Só que diferente de outros cânceres que geralmente se realiza o tratamento, o linfoma pode ser bem diferente. Ele se expressa de diversas maneiras e tem uma maneira de se tratar e um prognóstico bastante diferente. Tiago, existem dois tipos de linfoma, né? Quais são? Na realidade, o que todo mundo tem que entender é que existem vários tipos de linfoma. Quando a gente fala de linfoma literalmente, nós estamos falando de mais de 40 tipos de doença. É muito importante saber qual tipo de linfoma está sendo tratado. E os tratamentos são completamente diferentes entre eles. Tá, você pode explicar pra gente o que diferencia o linfoma rodinque do não rodinque? Classicamente, então antigamente, se fazia essa divisão. Existe o linfoma de Hodgkin e o linfoma não rodinque. Com o avanço da medicina, na realidade, a gente descobriu que, dentre os linfomas não rodkins, existem vários linfomas. Todos eles são muito diferentes. Tudo bem? Essa divisão, na realidade, ela é mais antiga, baseada numa alteração laboratorial. Linfoma, é importante que a gente deixe claro, não é uma doença. São várias doenças. Tiago, existe um público específico pra ser atingido por essa doença ou não? Ela pode atingir qualquer faixa etária? Isso é bastante importante. O linfoma é um tipo de câncer que pode se expressar de diversas maneiras. Existem diversos subtipos e pode se expressar em qualquer faixa etária. Na realidade, é uma doença até bem comum em pacientes mais jovens. Mas é importante que todos saibam que o linfoma pode acometer desde crianças, adolescentes, jovens e também é bastante comum em idosos. Tiago, quais são os principais sintomas? Isso é importante a gente ter em mente. O principal sintoma de um linfoma é o aumento do que a gente tem, que a gente conhece como gânglios ou ínguas. Podem estar presentes no pescoço, nas axilas ou então na região inguinal. Mas o linfoma também pode se manifestar de outras maneiras. Ele pode acontecer em qualquer parte do corpo. Ele pode se manifestar, por exemplo, como perda de peso, febre e alterações nos exames de sangue. Quais são as formas de tratamento? Esse câncer pode ter cura? Isso também é outra coisa muito importante deixar claro. Vários subtipos de linfoma são altamente curáveis. Se forem diagnosticados corretamente e tratados corretamente. Por isso que educação e diagnóstico rápido é muito importante. Então sim, vários subtipos são curáveis. Mesmo os subtipos que não são curáveis, com os tratamentos modernos, hoje transformam-se em doenças crônicas e tratáveis. Como por exemplo, pressão alta, diabetes. Então é muito importante a gente diagnosticar e tratar corretamente. É interessante que a pessoa que sinta um caroço diferente no corpo, faça o autoexame e procure logo o diagnóstico, procure ajuda médica. Isso é o fundamental. Febre, persistente, perda de peso, alterações importantes em exame de sangue, aumento de ínguas ou gânglios, podem sim chamar a atenção para linfoma. Esse paciente deve rapidamente procurar, sim, o médico da família, o médico clínico, o médico cirurgião ou o hematologista, que é o médico especializado em linfomas, para que seja feito o diagnóstico rápido, correto do tipo e o tratamento adequado. Tiago, para a pessoa que está fazendo o tratamento, existe uma condição especial, uma dieta especial, um cuidado especial? O linfoma é um câncer do sistema imunológico. Então, realmente, durante o tratamento, a pessoa fica muito sensível a infecções. Existe todo um cuidado que nós temos em relação a infecções. O mais importante é tratar logo, entrar com antibiótico logo que a pessoa tiver um sinal de alguma infecção. Mas nós recomendamos, sim, alguns cuidados. Não pode ter contato com muitas pessoas, pessoas que estejam, por exemplo, gripadas, não é interessante. E outra coisa, a gente pede para ter muita atenção é a alimentação. Alimentos de boa origem, alimentos de preferência, bem cozidos, fritos. Tiago, para a gente encerrar a nossa entrevista, você tem dados da incidência desse tipo de câncer aqui no Estado? Isso é interessante. Infelizmente, não existe um controle absoluto da quantidade de linfomas no nosso Estado. O que a gente está tentando fazer é isso. Em breve, nós teremos. O hospital Filóiola é um hospital responsável por ter a maioria desses dados. Nós já temos alguns estudos iniciais de controle, mas não temos ainda um resultado absoluto. Mas é interessante chamar a atenção que, dentro do contexto nacional, a proporção de pacientes com linfoma parece, sim, ser maior no nosso Estado. Tanto o linfoma quanto o leucemia. Eles parecem ser mais frequentes na nossa região. Isso não é claro. É importante a gente saber que o linfoma é, sim, importante, está cada vez mais frequente e parece que na nossa população é mais frequente quando comparado ao resto do Brasil e do mundo. Tiago, muito obrigada pelas suas informações. Esse foi o Tiago Xavier, médico hematologista, que esclareceu para a gente algumas dúvidas sobre o linfoma. Eu volto com vocês aí no estúdio. E lembrando que toda segunda-feira nós trazemos um tema de saúde aqui para o Nazaré Notícias. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. De acordo com o relatório da Unaids, divulgado no último mês, o número de pessoas vivendo com o HIV em todo o mundo aumentou. Em 2016, 36,3 milhões de pessoas viviam com o vírus. Em 2017, o número saltou para 36,9 milhões. Para continuar atendendo as pessoas que vivem com o HIV aqui no estado do Pará, o grupo Para-Vidas está recebendo doações. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, hoje o Para-Vidas atende mais de 1.500 associados de Belém e do interior do estado. O trabalho é voluntário e eles vivem de doações. Para falar um pouco mais sobre esse trabalho, a gente recebe hoje Jair Santos, que é presidente do Para-Vida. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Para que fique claro para as pessoas como é desenvolvido o trabalho do Para-Vida. Olha, o Para-Vida faz um trabalho acima de tudo humano. Dignificação, valorização do indivíduo e o acolhimento a essas famílias que dependem da solidariedade da instituição. Temos hoje uma equipe multidisciplinar, com assistente social, terapeuta ocupacional, jurídico quando necessário. E todo um corpo de voluntário que vem nos ajudar a fazer esse trabalho tão importante para esses nossos irmãos, que aqui nos procuram vindo referenciar das unidades de referência e contra-referência para esse público vivendo com a HIV AIS. Agora, como é que está sendo para manter a casa? Hoje o Para-Vida, ele vive quase 100% de doações. Doações da comunidade, de pessoas que se identificam com o trabalho e que podem ajudar de alguma forma. Eu digo sempre que tudo que a gente faz aqui, o que a gente serve é superlativo. O que na tua casa tu faz um quilo de arroz por dia, que são cinco no dia do auge do atendimento, que é na quinta-feira. Então, essa manutenção, ela se dá praticamente com doações de pessoas da comunidade, pessoas que vêm ou não conhecer o nosso trabalho, mas que sabem da importância que é manter esse trabalho social que nós fazemos aí há mais de 27 anos. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar vocês, para fazer doações? Olha, eu sempre digo, é bom primeiro conhecer. Conhecer, se apaixonar pelo trabalho e, acima de tudo, ver essa questão da credibilidade. Mas, quem não puder vir, pode telefonar para os nossos números 3272-4645, que é o telefone da instituição. Eu vou repetir, é 3272-4645 ou, vindo aqui na Avenida Roberto Camelier, número 809, no bairro dos Jurunas. Fica bem em frente à Paróquia Santa Terezinha. Agora, é muito importante nesse processo as pessoas compreenderem mais do que a importância desse trabalho, a relevância que tem para as pessoas que vivem com HIV, que enfrentam muitas dificuldades. Quais são essas dificuldades enfrentadas por eles? Eu digo sempre, a maior dificuldade hoje das pessoas vivendo é o preconceito. Aí alguém me diria, poxa, depois de tanto tempo dessa questão, dessa patologia no mundo, existe preconceito? Eu digo sim, o que mais mata hoje não é nem a doença, o que mata é o preconceito, é a falta de conhecimento, é a falta de entender que AIDS não acontece com A, B ou C. Infelizmente, acontece. É uma patologia que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eles enfrentam desde a questão da fome, até a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, porque muitas das vezes eles não têm dinheiro para isso. Portanto, eles enfrentam todo tipo, toda sorte de dificuldade pelo simples fato de viverem ou conviverem com este vírus. E tudo isso poderia ser resolvido com um simples conhecimento da população, com a empatia também. Sim, sempre eu digo que, na verdade, o preconceito é a falta de conhecimento. É a falta de buscar esse conhecimento que torna o indivíduo ignorante. Não ignorante, é ignorante do saber, do conhecer. E, portanto, se faz necessário a gente estudar e buscar entender a dificuldade do outro, pode ser muito isso. É a dor do outro doendo em mim. E, a partir do momento que eu tenho essa consciência, a gente pode viver num mundo mais solidário, num mundo de compreensão, como se eu colocasse, num mundo de empatia de mim com o outro. Agora, tu falaste de doações, né? Vocês estão recebendo doações de alimentos, financeira também. E quem quiser se voluntariar, como é que pode fazer? Hoje, na verdade, é só procurar a casa, conversar com a gente, ver a disponibilidade, porque o trabalho voluntário, ele é pontual e esporádico, a gente tem dessa forma. Mas hoje, a maior dificuldade, realmente, são as doações. Doações de alimentos perecíveis, que é uma dificuldade muito grande, que a gente nunca consegue, os perecíveis. Alimentos não perecíveis, material de higiene, material de limpeza. Como eu disse há pouco, tudo aqui na casa, ele é superlativo e nós estamos realmente precisando. Então, eu pediria que as pessoas sejam solidárias com essa causa, que possam, sim, nos ajudar e possam vir aqui e fazer sua doação de amor. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações e parabéns pelo trabalho. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma pesquisa divulgada este ano pela Organização Social Visão Mundial, revelou que, em comparação a 13 países da América Latina, o Brasil é o mais violento para crianças e adolescentes. Para que a população seja sensibilizada e conscientizada no combate à violência contra esse público, a Coordenação da Romaria das Crianças promoveu, na manhã de ontem, a terceira caminhada pela superação da violência contra crianças e adolescentes. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurado que meninas e meninos com menos de 18 anos devem ter todos os direitos relacionados à saúde, educação, alimentação, lazer, entre outros, respeitados. No entanto, o que o brasileiro percebe hoje é que crianças e adolescentes estão cada vez mais vulneráveis, principalmente quando o assunto é violência. Segundo uma pesquisa da Organização Social Visão Mundial, três em cada dez adultos conhecem pessoalmente uma criança que sofreu violência. Para evitar que novos casos ocorram, a diretoria da Festa do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em parceria com a Coordenação da Romaria das Crianças, promoveu a terceira caminhada pela superação da violência contra crianças e adolescentes. Prevenir o povo paraense quanto a violência está tomando conta do nosso Estado quando se fala de crianças e adolescentes. Está entendendo? Se você reparar em todos os índices que nós estamos escutando, a cada dez crimes que ocorram no nosso Estado, quatro têm adolescentes envolvidos. Você vê a taxa de estupros que estão acontecendo no nosso Estado? É muito grande. Então, nós estamos não queremos falar sobre isso. Falar que nós precisamos que o poder público esteja junto com a comunidade para acabar com isso, acabar com essa violência contra crianças e adolescentes. A caminhada saiu da escadinha do Cais do Porto em direção ao campo e reuniu, além de famílias, grupos da igreja e escolas. Peças importantes no combate à violência contra crianças e adolescentes. A escola, como nós trabalhamos com crianças, isso é muito importante, trabalhar esse movimento junto com as crianças, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes. E essa é uma causa muito justa, porque a gente vê que a criminalidade está muito alta. E aí a gente tem que envolver nossas crianças nesse movimento, para que as crianças cresçam e cresçam no caminho de Deus. A igreja, ela sempre tem um posicionamento em favor da vida, porque a igreja anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é sempre o Evangelho da vida, em favor da vida. Então, tudo aquilo que diz respeito à proteção à vida, a igreja está pronta para apoiar e promover. As principais beneficiadas pela iniciativa não só têm consciência da gravidade do problema, como aprovaram a caminhada. Está sendo legal, porque está sendo bem divertido, porque também o Brasil é... Muita gente, pessoas, na verdade, ficam agredidas, pessoas assim. E isso fala para não acontecer isso, porque isso é uma coisa muito errada. Está muito legal, por causa da música, aí a criança está cantando, ela está cantando muito bem, e eu estou achando bem divertido. E eu nunca sofri, nem quero nem sofrer na minha vida. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré, ligue 40069211. E você acompanha ainda nesta edição... A festa pelo dia do carimbó. O aumento no uso de celular no ambiente escolar. Consagrados para a missão é o livro lançado pelo padre João Paulo Dantas. A caminhada pela vida é a forma dos cristãos dizerem não ao aborto. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o carimbó. O ritmo paraense que mistura a dança, a percussão e o canto recebeu o título de patrimônio cultural e material do Brasil em 2015. E neste domingo foi comemorado o Dia Municipal do Carimbó. A existência de diversos grupos de carimbó em Belém ajuda a manter essa tradição cultural. Basta ouvir esse ritmo acelerado e o som do curimbó que já fica difícil ficar parado. O carimbó foi criado no século XVII e é fruto da criatividade da cultura afro-indígena. O nome surgiu a partir da influência da língua tupi e do instrumento conhecido como curimbó, feito de madeira e couro. No dia 11 de novembro de 2015, o carimbó recebeu oficialmente o título de patrimônio cultural brasileiro, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No dia 26 de agosto é comemorado o Dia Municipal do Carimbó. O carimbó remonta a nossa história, essa musicalidade do tambor, essa musicalidade indígena e africana. Ela faz com que a gente faça parte de um conjunto cultural muito maior que Belém, e é conjunto cultural da Amazônia. O carimbó consiste em dois grupos. O da dança, que possui características marcantes como a saia rodada de ter sido estampado. Os homens também acompanham a dança com a vestimenta de estampa bem parecida. Mas o carimbó não existe sem música. Por isso, os músicos e os instrumentos são tão importantes para animar a roda de carimbó. A dona Neire faz parte de um grupo de carimbó de Belém. É o Sankari, que promove o projeto Pau e Corda de Carimbó. Para ela, comemorar essa data é de suma importância para manter viva a tradição. Hoje o carimbó é patrimônio cultural e material do Brasil. Mas teve uma luta toda por trás disso. Foram 13 anos de reunião e a gente lá, reunido, conseguimos. O movimento da campanha do carimbó conseguiu isso, junto com muitos parceiros, mestres do interior. O que é importante para a gente é uma herança que você recebe. Como todo mundo que ganha uma herança, a gente tem que cuidar. A gente tem que valorizar essa herança. A gente tem que fazer um coletivo mesmo para que ela se mantenha viva, forte, dentro do nosso coração e dentro do coração das nossas crianças. Porque são elas que vão desenvolver isso no futuro. Há 10 anos o grupo faz diversas brincadeiras no bairro da Pedreira, em Belém. É a primeira vez que o Woodson participa da iniciativa. Para mim está sendo uma grande satisfação, porque é uma ação que já acontece há 10 anos. E é meu primeiro ano participando. E eu recebi esse convite. Eu sou muito grato, porque eu amo de paixão a cultura popular. Eu amo de paixão o que é nosso. E preservar isso é de grande importância para a cultura e para o futuro dessas crianças que estão aí. O carimbó é mais que uma dança. É um ritmo rico em história, em personagens que marcam gerações, letras e melodias. Música Música O uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras divulgada este mês mostra o aumento no uso do celular no ambiente escolar. Essa realidade é detectada entre os alunos e professores de escolas públicas e privadas. De acordo com a pesquisa, o percentual de professores que utilizam o celular para desenvolver atividades com os alunos passou de 39% em 2015 para 56% em 2017. Entre os alunos, o uso também aumentou. Em 2016, o número era de 52%. Para este ano, se aproxima dos 70%. Entre os alunos de escolas particulares, o percentual se manteve em 60%. Entre os das escolas públicas, aumentou de 51% para 53%. Os alunos ouvidos na pesquisa afirmam que utilizam o celular tanto para pesquisas quanto para se relacionar com grupos de mensagens a fim de buscar material para subsidiar as aulas. Grande parte utiliza o aparelho por recomendação dos professores e em atividades escolares. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, a semana começa com o céu parcialmente nublado. Ao decorrer do dia, estão previstas pancadas de chuva em alguns pontos da cidade. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Itaituba, sudoeste paraense, o sol não deve aparecer nesta terça-feira. Durante todo o dia, o céu deve ficar encoberto e não estão descartadas as possibilidades de chuvas. A temperatura varia entre 28 e 36 graus. Em Abaitetuba, na região nordeste do estado, o sol deve predominar na terça-feira e durante toda a semana. Algumas nuvens aparecem, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, a meteorologia prevê céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 20 e 26 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a terça-feira será com muitas nuvens, o que deve provocar tempo abafado na cidade. Ainda assim, até quarta-feira não deve chover. A temperatura varia entre 17 e 31 graus. Na cidade de Lábia, no estado do Amazonas, a previsão é de céu com muitas nuvens. A expectativa é que essa previsão se mantenha firme até a quarta-feira. A temperatura varia entre 25 e 35 graus. No mês em que a igreja celebra as vocações, o Padre João Paulo Dantas, vigário da Catedral de Belém, lança seu quinto livro em português, intitulado Consagrados para a Missão. A obra fala sobre os diversos níveis do sacramento da ordem. Juliana Brito conversou com ele para saber um pouco mais sobre o seu trabalho como escritor. Pois é, hoje a gente recebe o Padre João Paulo Dantas, que é escritor e está lançando um novo livro, que se chama Consagrados para a Missão. Tudo bem, Padre, muito obrigada pela sua participação. Não é o primeiro livro que o senhor escreve. O que ele inspira? Como foi que o senhor começou na literatura? Bem, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, quando eu terminei o doutorado em teologia, eu percebi que Deus tinha me dado muito, que Deus tinha me dado a possibilidade de conhecer o mistério da nossa fé, a nossa história da igreja, a história da teologia. E eu senti imediatamente no meu coração que eu tinha uma missão. Como um professor, um jovem professor, eu precisava transbordar aquilo que eu havia recebido de Deus. Na Sagrada Escritura tem um versículo que diz, né, que a gente deve dar de graça o que a gente recebeu de graça. Por isso eu quis também, através dos livros que a gente vai publicando, eu quis partilhar com os meus irmãos aquelas descobertas que a gente faz lendo a Sagrada Escritura, lendo os teólogos, lendo os padres da igreja, lendo o magistério da igreja, que fascinam o nosso coração. A gente vai se apaixonando mais por Deus, pela igreja, por cada ponto da revelação. E a gente fica tão cheio de amor que a gente quer transbordar isso. E um dos modos que a gente tem para transbordar é escrevendo. E os livros que eu escrevi nascem desse amor, desse amor que descobre a verdade estudando. E agora falando desse novo livro, como é que foi o processo de escrita dele? Do que ele fala? Bom, quando eu voltei, então, dos meus estudos na Europa, eu estive por três anos na Faculdade Católica de Fortaleza, como professor de teologia, lá me foi confiada a cadeira sobre o sacramento da ordem. Imediatamente, como um bom professor, eu procurei as livrarias católicas para buscar os manuais sobre essa disciplina. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que não existiam, na época, manuais sobre o sacramento da ordem. Bom, eu tinha duas soluções. Ou eu chorava e reclamava, ou eu, então, fazia alguma coisa para mudar essa situação. Então, ao longo do curso que eu fui dando, eu fui preparando uma espécie de apostila. Então, ao longo do curso, fui concebendo essa ideia. Por que não publicar um livro sobre o sacramento da ordem? Bem, o livro que eu tenho em mãos agora, esse livro Consagrados para a Missão, é fruto disso. É fruto de uma experiência como professor, é fruto do desejo de colocar em comum aquilo que a gente estudou, é fruto do desejo de oferecer para as pessoas que estão interessadas a oportunidade de conhecer melhor a teologia do sacramento da ordem. Então, foi aí que começou. Só que, acrescentando um pouquinho, com o tempo, existem novidades, a gente repensa aquilo que a gente escreveu. Então, a primeira edição do livro, que foi em 2011, me pareceu, nesses últimos anos, necessitada de alguns acréscimos. Então, nós, digamos, propusemos uma nova edição, aumentada, revisada e publicada por uma editora maior, que tem uma capacidade de distribuição também, para que mais pessoas pudessem conhecer esse trabalho. Agora, o livro fala sobre a vocação do sacerdócio, mas ela também está acessível ao leigo. A gente está vivendo o ano do leicato, nos preparando para viver a semana missionária. No mês vocacional, as pessoas podem se inspirar, buscar a sua vocação através do seu livro? Certamente. Bem, antes de mais nada, eu quis fazer o lançamento do livro aqui em Belém no mês das vocações. Então, fizemos esse lançamento agora no mês de agosto. Por quê? Porque, dentre as vocações cristãs, nós temos a vocação ao Ministério Ordenado. Mas, Santo Agostinho diz que quanto mais a gente conhece Deus, o seu mistério, a sua vontade, mais a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer conhecer. Então, no ano do leicato, em que nós estamos aprofundando a identidade do leicato, nós poderíamos nos perguntar, não seria melhor lançar um livro sobre o leicato esse ano? Certamente. Espero que muitos o façam. Mas, nós não podemos esquecer que nós somos uma família. E que a família, igreja, é formada por diversas vocações. A vocação ao leicato não interessa somente aos leigos. Os padres têm que estudar a teologia do leicato. Os religiosos têm que estudar a teologia do leicato. Da mesma forma, a vocação religiosa. Não interessa só os religiosos. É um dom de Deus para toda a igreja. Todos precisam conhecer. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai se amar. Quanto mais a gente se amar, mais a gente vai ser uma igreja comunhão. Onde cada um conhece a sua identidade. Onde cada um se oferece como um dom para os outros. Onde cada um assume o seu papel. Na nossa missão comum de evangelização. E para quem tiver interesse em adquirir o seu livro. Como é que pode fazer? Onde pode encontrar? Bom, os meios mais acessíveis são pela internet. Existe o site da editora Eclésia. Uma editora católica jovem, muito conhecida. Que é www.eclésia.com.br Então você pode fazer a sua compra. Mas você também pode, através das livrarias Saraiva. Dessas grandes livrarias que também tem o seu site de vendas. Você também pode adquirir o produto por lá. Agora, aqui em Belém, de modo concreto. Nós já conversamos com a Livraria Paulos. Nós já estamos acordados também com a Secretaria da Catedral Metropolitana de Belém. E também com a Secretaria da Faculdade Católica de Belém. Para que nós possamos vender este livro nestes locais. Vamos conversar também com os nossos amigos da Livraria Lírio Mimoso. E possivelmente lá teremos um outro ponto de venda deste livro. Ok, então. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso com os livros. E continue escrevendo para respirar todos nós cristãos. Que assim seja. Eu volto com vocês aí no estúdio. Centenas de devotos de Nossa Senhora de Nazaré devem lotar a Basílica Santuário aqui em Belém durante a realização da Missa do Mandato hoje. A Missa do Mandato é realizada há 46 anos e marca as bênçãos das imagens peregrinas de Nossa Senhora que entrarão nas casas de milhares de paraenses, onde ocorrem as peregrinações que antecedem a grande procissão do Sírio de Nazaré. De acordo com o levantamento do Diaese, as imagens devem passar por mais de 110 mil lares antes do Sírio, evangelizando mais de um milhão de pessoas. A celebração começa às 18 horas desta segunda-feira na Basílica Santuário de Nazaré e será transmitida ao vivo aqui pela Rede Nazaré de Televisão. A partir de hoje, 30 milhões de aposentados e pensionistas começarão a receber a primeira parcela antecipada do 13º salário. O depósito será feito entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro junto com a folha mensal de pagamento do Instituto Nacional de Seguro Social. A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor total pago pelo governo federal a título benefício. No ano passado, segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, a parcela inicial do 13º injetou 370 milhões na economia paraense. A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor total pago pelo governo federal a título do benefício. No ano passado, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, a parcela inicial do 13º injetou 370 milhões na economia paraense, abrangendo mais de 660 mil beneficiários em todo o Estado. Em todo o Brasil, mais de 20 milhões devem ser injetados na economia do país entre agosto e setembro. Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas serão beneficiados com o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Nessa primeira parcela também não haverá descontos de imposto de renda. Os descontos só devem ocorrer no pagamento da segunda parcela em novembro e dezembro. O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez promove um curso de formação de tradutor e intérprete de libras. Para se inscrever, é necessário apresentar os seguintes documentos. Cópia do RG, duas fotos 3x4, comprovante de aprovação em exame de proficiência em libras ou certificado com carga horária mínima de 240 horas e cópia de contra-cheque para professores. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto, das 8 às 20 horas. O CAES fica na Avenida Almirante Barroso, número 3107, no bairro do Marco. Mais informações pelo telefone 3276-7660 ou pelo e-mail caes__pará.com.br Na manhã de ontem, a Arquidiocese de Belém promoveu pelo sexto ano consecutivo a caminhada pela vida e pela família. Com o tema Dizer Sim à Vida e à Família e o lema Vida, Dom de Deus, a caminhada deste ano também foi uma forma dos cristãos dizerem não ao aborto. Esse é o Sandro. Casado e pai, ele faz parte do ECC, da Pastoral Familiar e ainda participa do Terço dos Homens. É muito importante que a família esteja presente no momento da igreja, porque hoje que a gente está vendo as famílias se perdendo, por pouca besteira. Então, é muito importante que a família esteja presente, que os pais levem seus filhos para a igreja, se enganjem numa pastoral, façam parte da igreja. Na manhã de ontem, a esposa estava trabalhando, mas ele fez questão de levar toda a família para a sexta caminhada pela vida e pela família. É sempre bom caminhar, e caminhando com Jesus, melhor ainda. Assim como ele, a Nazaré também faz questão de envolver seus filhos na igreja. Ah, eu fiz a mesma coisa que meus pais fizeram comigo, né? Desde pequeno, me levava à igreja, assistia para participar das missas domingo, né? Aí fez todos os ensinos da igreja, catequese, eucaristia, crisma, tudo. Aí, batizado, aí casei, né? Aí, o mesmo ensinamento, eu estou dando aos meus filhos e aos meus netos. Para que mais famílias possam viver testemunhos como estes, a caminhada foi idealizada. O objetivo é nós defendermos, como Igreja de Belém, defendermos a vida, desde a concepção. No momento em que a sociedade, em que alguns grupos da sociedade, uma minoria, trabalha a legalização do aborto, nós, como batizados, queremos dizer sim à vida e aos valores da família. A nossa arquidiocese, podemos dizer assim, tomou a iniciativa muito antes dessa verdadeira explosão para o aborto. Porque nós já tínhamos consciência de como deveríamos trabalhar. Portanto, é a nossa adesão a um trabalho que está sendo feito no país inteiro em favor da vida. No início desse mês, o Supremo Tribunal Federal realizou audiências públicas para discutir a possibilidade de descriminalizar o aborto até a 12ª semana da gestação. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, 59% da população brasileira é contra a medida. Porque a gente, como cristão, nós temos que ter essa convicção de que nós precisamos lutar pela vida. Nós cristãos católicos abraçamos a causa, lutamos pelo direito à vida e por isso nós viemos aqui, chamar a atenção e gritar para o mundo que nós somos a favor da vida, a favor da família e por ela nós vamos lutar. Nesse processo, a família engajada com a Igreja tem um papel fundamental. Nós temos que cultivar uma paixão pela vida. Escolhe, pois, a vida. Diz a palavra de Deus. Então, nós escolhemos a vida. E ao escolher a vida, nós queremos viver de verdade para que essa defesa seja sustentada com toda disposição. Portanto, é a nossa oração, a nossa participação nos movimentos familiares, nossa participação na pastoral da Igreja e, é claro, cada pessoa viver bem na sua própria família. Quem tem uma família que segue exatamente esses princípios se enche de alegria. Ah, isso é maravilhoso, com certeza. A gente tem que participar sempre, né? Nós somos todos filhos de Jesus, né? Então, família unida permanece unida. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar mensagem para o nosso WhatsApp, número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.